Olha só, o transporte de menores de idade deve seguir algumas regras. Você vai ver agora alguns detalhes, algumas delas, antes de você embarcar para viajar. Tá bom? Vamos ver? Põe no ar! Deise foi até a rodoviária para programar a viagem de férias com os filhos. O destino? Januária, no norte de Minas. A ideia é levar a Tiracolo a Nicole, amiguinha das crianças. E o que todos não sabiam é que é preciso uma autorização para a menina seguir viagem com a família. Para ir com a amiguinha, a mamãe tem que autorizar por escrito, numa documentação, reconhecer firma e falar que você vai viajar com a sua melhor amiguinha na companhia da mãe da amiguinha. Levar também a certidão de nascimento sua ou uma identidade. Desde 2019, o Estatuto da Criança e Adolescente determina que os menores de 16 anos estão proibidos de viajar para qualquer parte do Brasil desacompanhados. A menos que tenha uma autorização dos pais com assinatura registrada em cartório. Agora, se a criança ou adolescente estiver na companhia dos pais, tios diretos, avós ou irmãos maiores de 18 anos, não é necessária a autorização. Mas é preciso levar um documento de identificação do menor. A coordenadora do Comissariado da Vara Civil de Infância e Adolescente BH explica que a norma é importante para dar segurança aos menores e às famílias. O intuito da nossa ação é verificar se eles realmente são os parentes, verificar também na passagem, se está tudo certinho a passagem, e a gente tenha um lastro com autorização de viagem, se porventura houver um extravio, se eles se perderam, onde que eles possam ser encontrados dentro do Brasil. Agora que sabe, Deise vai em busca dos documentos. E aí, é só aproveitar a folga. Se você tivesse que fazer essa viagem sem essa autorização, provavelmente teria dor de cabeça. É, porque eu não sabia. Aí ia ser, eu ia passar aperto aqui na rodoviária. Tem que ficar atento mesmo, às vezes vai viajar, não sabe o que precisa.